Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu nem acredito que eu consegui arrumar um tempo pra voltar a gravar aqui pra vocês. Bom, eu tô sem microfone ainda e eu moro bem próximo de Avenida, então pode ser que vocês escutem, pode ser não, vocês vão escutar vários carros passando, mas essa dica vai ser muito útil pra você que tá assistindo, tenho certeza. Então se você gostar, deixa aqui o joinha pra mim e não deixa de me acompanhar lá no Instagram, que é o arroba crescente especial. Então sem mais delongas, vou começar esse vídeo e me acompanha aqui pra você não perder nada. Bom gente, eu sou mãe da Alice, aí pra quem não sabe, ela vai fazer 4 aninhos e ela é portadora de uma síndrome rara ainda em investigação, né, então ela requer vários cuidados. E hoje eu vim falar aqui pra vocês, compartilhar com vocês um direito que a gente tem, que muita gente me pergunta lá no Instagram, né, que é quando a gente viaja de avião, né, sem desconto, não paga, como é que funciona? Então hoje reuni aqui várias dúvidas e vou tentar responder pra vocês. Se ainda ficar alguma, eu posso gravar de repente uma parte 2 desse vídeo e tentar responder as dúvidas de todo mundo. Vou contar a minha experiência com a Alice, tá? E pela Latam, que foi a companhia aérea que eu viajei. Outras companhias aéreas eu não sei como é que funciona, mas eu fazendo um apanhado aqui vai conseguir ajudar vocês, mesmo se for uma companhia aérea diferente. Eu anotei algumas coisinhas aqui, que foi as principais dúvidas e vou começar a responder todas elas. Quem tem o desconto, gente, quem tem o desconto é o acompanhante, não é a pessoa com deficiência. Então a pessoa que tem a deficiência, no caso a Alice, ela paga integralmente o valor, no caso ela é criança, então ela já paga um pouco mais barato, toda criança paga, né? Mas é válido, gente, só pra crianças a partir de 2 anos. Por quê? Porque a gente tem o desconto em cima da passagem deles. Então crianças menores de 2 anos não pagam. Como é que a gente vai ter desconto em uma coisa que a gente não pagou, né? Então infelizmente pra crianças menores de 2 anos não se aplica. Tô adiantando isso aqui pra vocês no vídeo, porque uma vez foi o maior rolo, eu já consegui viajar com a Alice sendo menor de 2 anos, mas foi muitíssimo burocrático e não é uma regra que normalmente se aplica. Foi um erro da companhia e como eu disse foi bem complicado, a gente quase não embarcou. Mas deu certo e eu conto em outra oportunidade pra vocês. A companhia entende que a pessoa precisa ter um acompanhante, né? Quando ela não consegue entender as instruções de segurança, né? Sozinhas. E quando ela não consegue atender suas próprias necessidades fisiológicas, né? E ir no banheiro sozinha. Então aí ela tem o direito ao acompanhante. E existem umas regras pra esse acompanhante. Ele deve ser maior de 18 anos, não pode ser menor de 18 anos. E também tem que prestar todo o suporte necessário pra essa pessoa, né? Ter condições de prestar todo esse suporte necessário. Então como é que funciona, gente? Qual é o primeiro passo? Nós sempre viajamos em três, né? No caso, ou eu, minha mãe e a Alice, ou eu, meu marido e a Alice. Então você precisa, primeiro de tudo, comprar as passagens de quem não vai ter desconto, né? No caso, uma pessoa só tem, só um acompanhante, sempre foi eu. Então vamos supor que vá o Guilherme, meu marido e a Alice. Eu preciso comprar a passagem dele, a passagem dela, pra depois poder solicitar a minha. A minha eu não vou comprar nesse momento. Por que que eu preciso fazer isso? Porque quando a gente for da entrada nos papéis, precisa do código da reserva. E você só tem o código da reserva depois que você emitiu, que você comprou e pagou as suas passagens. Depois que eu tenho essas passagens em mãos, eu vou dar entrada nos papéis. E é aí que entra o Medif. É um formulário que você preenche. Se eu encontrar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês acharem mais fácil. Se eu não encontrar, é só você digitar no Google, é Medif Latam, já vai aparecer. Vocês vão imprimir esse papel. E ele é um formulário perguntando várias coisas da criança ou do adulto, enfim, da pessoa com deficiência. Uma parte é você que preenche e a outra parte é o médico da criança ou do adulto que tem que preencher. Pode ser um neurologista, um pediatra, qualquer médico. Vários médicos já preencheram pra minha filha. Não tem uma especialidade específica. Assinado e carimbado, confirme. Se não tiver assinatura e carimbado, estiver faltando qualquer um dos dois, também não é válido. E sempre também solicitaram uma... Sabe quando fazem receita médica? Escrevendo uma breve descrição sobre o seu filho. Portador de tal síndrome, ou não anda, não fala, não se senta sozinho, coisas assim. Precisa descrever além do formulário, precisa ter outra folha aí, a punho, falando. Algumas companhias eu acho que não precisam, mas assim, eu tô contando a minha experiência com a Alice, então foi assim que funcionou. E aí você anexa tudo isso, você escaneia e você envia por e-mail. Eu já fiz, a primeira vez que eu viajei, eu fiz por loja presencial, mas eu não aconselho. Então, sigam esse espaço que eu tô passando agora, tá? Porque, infelizmente, é uma coisa que até os funcionários não têm conhecimento pra poder te orientar. Então, por isso que eu acho que vai ser muito válido o vídeo, tá? Aproveita e já compartilha aqui, manda pra quem você acha que vai ajudar bastante essa dica. Então, voltando. Aí você envia pelo site, que é o medife.latan.com.br, né? E é importante que esse envio, gente, seja no máximo. Quanto antes você conseguir se programar com antecedência, né, melhor é pra evitar qualquer imprevisto. Mas existe um prazo mínimo, máximo, né, que é de 48 horas antes da viagem. Então, não deixem em cima da hora. Uma vez faltavam uns quatro dias e foi bem complicado, eu tive que ficar ligando e cobrando. Então, tem que se programar com um mês, enfim, mais ou menos de antecedência. E aí você vai encaminhar, né, e eles vão te dar uma resposta, um retorno. A equipe médica da Latam ou da companhia que você for viajar vai te dar um retorno, vai te devolver. Perguntando como você deseja, né, caso seja aprovado, como você deseja comprar a sua passagem. Eles vão te dar, você não consegue comprar a sua se eles não te darem esse retorno. Então, você escolhe ou por telefone, ou presidicial, ou aeroporto. E aí não importa muito. Eu sempre acabo comprando por telefone, porque eu acho mais fácil. Informo o número da reserva, tudo certinho. E eles, normalmente você não escolhe assento, mas sempre deu certo. A gente também tem direito, né, outras nas Comfort, na Latam. Então, eles sempre fizeram o possível pra acomodar nós três juntos. Normalmente, algumas aeronaves, a gente não pode ir na primeira fileira, porque normalmente tem airbag e aí as crianças não podem viajar ali. Pelo menos as crianças com deficiência, não. Então, basicamente, é assim que funciona. Lembrando que as taxas são pagas integralmente. A gente é a taxa de embarque. A gente tem desconto. Eu não falei o valor, né, do desconto. Normalmente, na Latam, é 80% de desconto. Ou seja, eu só pago 20%. Se a passagem da Alice custar 100 reais, vamos supor, eu pago 20 reais da minha. Então, vale muito a pena. Não deixa de aproveitar. Agora, como ela viaja? Vocês viram também fotos dela lá na cadeirinha. A Alice tem um controle parcial de tronco, né, e de cabeça. Mas eu sempre levo alguma coisa pra apoiar junto a cabecinha dela também. Não é muito confortável a cadeirinha. Se você tem... Preste atenção. Se na cadeirinha do carro do seu filho tiver um selinho lá que é ok pra viajar de avião, né, que essa cadeirinha pode ser transportada em aeronave, você consegue levar do seu próprio filho. Não é o caso da minha. A da minha é a da Kiko. Então, se for igual, você já vai saber que não vale, tá? Eu acho, eu não sei falar pra vocês se alguma cadeirinha brasileira já tá tendo esse selo ou não pra poder fazer viagens aéreas. No momento que você preenche o prontuário, você já solicita ali, já tem um espaço pra você solicitar. Você vai preencher as medicações que a criança usa, tudo. Já tem um espaço pra você solicitar o assento. Nós sempre pedimos por peso e altura. E aí eles colocam. E toda vez de colocar... Eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês verem como é que foi. Toda vez é um transtorno, gente. Por quê? Na minha cidade, na minha cidade tão pequenininha assim não, tá? Mas não é igual São Paulo, capital. Não fica uma cadeirinha aqui na base. Então fica a dica pra vocês. Se vocês solicitarem, uns dois dias antes da viagem, liguem no aeroporto e confirmem, relembrem que vocês vão precisar da cadeirinha. Porque já aconteceu de voo meu ser remarcado, desmarcado. E eu ter que mudar a consulta médica porque a cadeirinha não tinha vindo. Então há essa muita falha de comunicação. Liguem pra perguntar. E outro transtorno é porque ninguém nunca sabe montar a cadeirinha no avião. Isso é um fato. Acaba atrasando um pouquinho. Mas até que eles conseguem montar pra você. Então é assim que funciona nesse momento que você solicita. E aí já é pra ir de volta. Quando você compra e de volta. Não precisa você solicitar na volta. Esse benefício, ele é válido pra embarque e desembarque no Brasil. Eu nunca viajei fora, né? Nunca fiz voos internacionais pra saber como é que funciona. Mas com o embarque e desembarque no Brasil, é válido. Tá? Pra trechos internacionais, onde tem escala. E acredito que já não é válido esse desconto. Aliás, se tem alguém que tem experiência, pode deixar aqui nos comentários. Que aí ajuda outras pessoas também. Que existe o Fremeg, que é um outro documento. Um cartãozinho. Que você não precisa ficar fazendo todo esse processo em cada viagem. Se você é uma pessoa que viaja muito. Mas como ele é válido a partir de 5 anos só ali. Se não pode fazer, então não sei dar maiores explicações pra vocês. Quando eu fizer, que certamente eu vou fazer. Eu venho aqui e conto como é que foi a minha experiência. Mas é um cartão que é válido pra todas as companhias. Se tem validade de um ano. Bom, então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se aí me ficou alguma dúvida, deixem aqui pra mim. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.